Olá, tudo bem? Aqui é a Heloísa da Sem Igual e hoje eu vou conversar com a Norma, uma aluna nossa, da turma 5.0 do curso de Aprendiz a Mestre. A Norma tem uma história linda. Ela é engenheira civil de formação, nasceu em Lima, no Peru, mora há 32 anos aqui no Brasil, em Porto Alegre, é mãe de dois filhos lindos, casada com Everton e agora proprietária do ateliê Casa e Colores. Eu tenho certeza que a história dela vai fazer todo sentido para você e você também vai se emocionar, assim como eu me emocionei. A minha primeira pergunta é, como que você chegou até a Sem Igual? Se você lembra, lá na primeira oficina, né, que foi a quarta oficina, que você tá na turma 5, né, mas você participou da quarta oficina. Primeira pergunta, o que que você buscava naquela época? Então tenta voltar no tempo e ver como que você estava naquela época, quando você conheceu a gente, como você conheceu a gente e como você se sentia, né, naquela época. E aí pode começar de lá pra cá. Eu achei, eu te achei, no caso, por uma amiga minha. Até ontem eu agradeci ela, que eu nunca tinha agradecido. Ela nem sabia, né? Ela gosta de scrapbook, eu acho que é ou não. E ela compartilhou a tua oficina. E eu olhei, assim, a primeira aula e disse assim, ah, sinceramente, pensei como a gente sempre pensa, né, disse assim, ah, é pra vender curso. Mas o negócio foi indo, foi indo, foi indo e tu cativou de um jeito que eu fui atrás, marcava o horário pra próxima aula, marcava o horário pra próxima aula. Isso foi em 2016, 12 dias, 12 de abril de 2016, que eu anotei aqui. Na época eu não podia fazer o curso, mas tu teve um outro curso em 2017, que foi onde eu me inscrevi. E disse assim, ah, vou fazer o curso. Ah, eu consigo, eu consigo vender, né, a parcela, não me lembro da época qual é a outra parcela. Eu consigo vender e pagar. Só que eu resolvi falar pro meu filho. Porque aparece, a gente tem um controle no celular e aparece no celular e ele me questionou. E eu falei, o que que ele fez? Ele pegou, entrou na internet e viu um monte de cursos gratuitos, um monte de planilhas, um monte de moldes, um monte de coisas assim, ah, tu consegue fazer isso aqui, tu consegue fazer isso. E eu tava nos 20 dias que tu falava de garantir. Eu não me senti bem porque eu tava desempregada, né, e eu ganhava muito bem na época. Eu fiquei desempregada, fui na época, minha mãe também adoeceu. Me disse assim, ah, não vou pegar dinheiro dele, não vou sair. Com muita vergonha, eu mandei o e-mail dizendo que eu não podia fazer mais curso. Só que eu continuei sozinha, né, hoje tu dá as medidas, hoje tu facilita, tem que dobrar aqui, eu posso te questionar, qual é a minha dúvida com relação a tal peça. Gratuito, ele te dá, é que nem enxergar um pote de chocolate, né, um pote de chocolate atrás do vidro, atendente te dá uma prova e tu fica com gosto e o que mais? Exatamente essa é a sensação que eu tenho, né, que nem tu vai em gramado aqui, te dá um pedacinho de chocolate e tu vai comprar o resto. Então foi isso que aconteceu e na hora que eu tive que devolver, eu tive que devolver o doce. Quando tu tem a parte gratuita, tu não tá 100% capacitado, entendeu? Tu não tá com todos os pulos do gato que a gente gosta de falar, né? O gratuito é só o início, né? Ele te dá até uma sensação de que você é capaz de caminhar sozinho, mas na primeira dificuldade você se depara que você precisa, sim, de algo a mais, né, que tem algo a mais ali que você desconhece. Com certeza, eu não tenho como ir pra frente se não tem alguém te ensinando. Pra aprender MDF também, eu fui, fui na uma, duas, umas dez aulas ao longo do ano também, pra ela me dar as dicas e depois no YouTube, no mesmo, aquilo. E aí eu aprendi isso também sozinho. Você teve aula presencial aí de cartonagem em Porto Alegre? Nenhuma. E a relação de valor, por exemplo, da aula de madeira, né, de MDF, deve ser a mesma com relação à aula de cartonagem? Como é que é? Qual é o custo de uma aula presencial aí, por exemplo, de MDF? Quanto você paga pra uma aula de MDF, considerando que você teve que fazer dez aulas pra ter algumas informações? Não, o ano passado, porque esse ano eu não fiz nada, o ano passado eu pagava 35, mas 35 porque eu queria poupar dinheiro, então adiantava tudo. Pagava dez aulas, 35 reais, se eu pagasse por dia era 40 reais. Certo. Fora o seu deslocamento, né, tem que ir lá, né? Fora o material, fora tudo. Só aula. E a aula de cartonagem é que eu não procurei muito, procurei pra me dar aula. Mas o medo tomou conta, né, a dona Berenice, como a gente fala, tomou conta e não fui atrás. Mas foi pra mim dar aula também, porque eu vi, assim, cada coisa, gente, eu consigo fazer melhor. Isso. E você acredita que muitas pessoas acham que não aprendem com aula online? Você acha que você consegue, é possível aprender cartonagem com os nossos cursos online? Olha, depende muito da professora. Mas, assim, contigo não tem como não aprender, pelo amor de Deus. Mas é muito claro. É muito claro. Eu falei pro Éder que eu sou fã. A gente fala, quando fala muito fã, não consigo falar porque eu sou peruana, então eu tenho um sotaque... Fã de carteirinha? É, eu quero falar fãsíssima. Ah, sim, francíssima. Eu falei pra ele, assim, eu sou muito fã, então eu quero, eu tenho, assim, ó, eu quero ser, assim, é um modelo pra mim, entendeu? É, o Gustavo é um modelo. E o meu sonho é que ele venha trabalhar comigo como o Gustavo foi trabalhar contigo sendo engenheiro. Ele também é engenheiro. É, eu preciso dizer que é fundamental que você tenha ele do seu lado. Nesse primeiro momento, ele não precisa estar junto com você, mas ele precisa te dar apoio. Às vezes, um apoio até na casa, às vezes um apoio pra pensar, às vezes um colo pra você desabar. É fundamental que ele esteja do seu lado e que ele saiba que todas as minhas alunas que têm o apoio do marido, que têm o apoio em casa do companheiro ou da companheira, têm sucesso. Nenhum deles, nenhum deles que não recebe esse apoio não tem sucesso, entendeu? Todos que recebem têm sucesso, alcançam objetivos que eles mesmos jamais imaginavam que era possível alcançar. E como estão sendo depois que você entrou na turma 5 do curso, como é que foram os seus resultados? A turma 5 começou agora em abril desse ano, de 2018 praticamente. E como é que foi depois você conseguir entrar efetivamente e comer a bandeja toda de chocolate, se deliciar e se lambuzar? O que você sentiu? Como você viu essa mudança? Em questão de financeiramente, eu pago o meu curso tranquilamente. Tem alguns meses que eu consigo tirar mil reais por mês. Só o que eu aprendi até agora. O meu grande ganho depois do curso, até minha sobrinha fala, tinha a mudança que tu deste, porque eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito com o artesanato. Eu não falava para as pessoas, entendeu? Então hoje, com o curso, eu tenho mais segurança e eu tenho posicionamento. Eu consigo me valorizar, mas ainda tenho um risquício de preconceito. Mas hoje eu digo, eu sou artesã, eu sou da Casa de Colores. Como é que a Casa de Colores está? Ela está... A minha sobrinha que disse semana passada. Tinha, tu está sempre dizendo que a Casa de Colores está... Está indo, está indo, está bem, está bom. Ela chegou lá em Curitiba, né? Que a minha sobrinha mora lá. E eu fui agora dia 10 e ela disse, E eu disse, minha irmã, como é que está a Casa de Colores? Ela está crescendo. Quando eu disse, ela está crescendo, as duas assim, Nossa, tia, que legal, vai ter um palmo, não sei o quê. E eu olhei assim, mas o que aconteceu, né? Foi, tia. Tu não te dá conta. Tu está sempre dizendo que a Casa de Colores está indo, que está... Está, está desse jeito, mas tu nunca falou que está crescendo. Aí eu criei, depois do curso, criei o grupo de transmissão, mando para as pessoas, mandei para o Marketplace também, mando para o Vendip. Vários grupos do Facebook que eu tenho, eu consigo mandar. Não tem aquele número de vendas que eu gostaria, mas está crescendo, né? Olha só, vou te mostrar o que eu tenho para fazer para os bazares. Essa é sua lista de produção, olha lá. Muito bem, muito bom. Então, é a produção que eu tenho para os bazares, né? Comprei os kits, eu tenho para fazer. Então, e eu estou sempre preenchendo esse meu quadrinho ali. Esse negocinho ali estava sempre vazio. Sempre vazio. Ou, no máximo, assim, um, dois. Teve uma vez que teve, assim, ali é produção para os bazares, mas teve uma vez que eu enchia a planilha ali, enchia o quadro ali, só quem comendo. Então, para quem tinha um e depois sente o quadro, eu acho que a casa de colores está crescendo. Exatamente, está cada vez melhor. Então, assim, eu preciso... Uma coisa que me marcou muito, porque falaram assim, vocês falaram assim, sozinha, a gente vai, a gente consegue. Com alguém te ensinando e te dando as diretrizes, tu vai mais rápido. E, realmente, eu vou mais rápido. Ah, e hoje eu não faço mais aquele negócio que tu fala, né? De dizer assim, ah, portafone de ouvido, faça a encomenda. Eu fazia isso. Não, agora não, agora passa, assim. Já pensou? Essa caixa, se é ideal, pode ser personalizada com sua cara, assim, sua tecida, seu rosto. Eu faço toda essa história. Antes eu pensava assim, eu não posso querer um monte de coisa para depois botar o produto. E é por isso que você tem o resultado. É por isso que a sua lozinha aí atrás de você, a frente de você, está cheia. Desde quando você começou, que era uma só e algumas vezes estava vazia, hoje ela está cheia. Esse é o seu crescimento. É por isso que você tem que acreditar cada vez mais que está realmente sendo cada vez melhor. Porque isso é uma realidade. E isso só foi possível porque você deu o primeiro passo. De você realmente perceber que você queria ir além. Você queria se livrar da maldição do YouTube, né? Daqueles conteúdos desorganizados, dos conteúdos fragmentados. Muitas vezes que não é possível. Por mais que a gente queira entregar um conteúdo gratuito, completo, muitas vezes é impossível. Porque às vezes você demora cinco horas para fazer uma aula completa, com todas as dicas, tirando as dúvidas dos alunos. E aí você percebeu que a norma lá de 2015, se tivesse dado o primeiro passo que ela deu no final, no meio de 2017, ela hoje estaria muito mais longe, talvez. Eu passei este ano, até eu ser contratada agora, em julho, quase quatro anos de se empregada. Em maio eu comecei o curso, de fato, assim, né? Em maio. E se eu tivesse ficado no curso do ano retrasado, né? No passado, retrasado, eu já estaria bem mais além. E eu estava sem trabalhar. Sem esse trabalho que eu estou agora. E eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Eu não estava no curso que eu estou hoje, do Info Criativo, que é um negócio que te abre mais ainda na parte de aulas, né? Por que eu não tive isso antes? Sabe? É, foi uma escolha, né? Que você, junto com o seu marido, tomaram, né? Que gerou tudo isso. Mas a informação hoje de você estar dentro é muito positiva. E você percebe que, por exemplo, o nosso curso, com todo o suporte que tem, né? Os bônus e tal, permitiu que você se sentisse mais segura, mais autovalorizada, né? Você tem a autovalorização. Você percebeu isso em você. As pessoas perceberam isso em você. E você julga que eles, que todo esse conhecimento junto, te ajudou também, não só na cartonagem, mas no seu negócio com o MDF. Com certeza, com certeza. Todas as dicas, ensinamentos que a cartonagem tem para o produto da cartonagem, com certeza eu aplico no MDF. Ontem mesmo, assim, a menina, contei numa da lista das transmissões, assim, ah, que legal, isso aqui. Postei a mesma foto que eu postei no grupo, que era do porta-passaporte, do chaveiro, da carteira. E ela disse assim, que legal, aquele porta-passaporte, contei que é, assim, ah, aquele ali é 35, 38, se tu pagar no cartão. Se tu quiser, posso fazer um identificador de mala, no mesmo tecido. Ah, que legal, contei que é o identificador. Aí eu pensei assim, eu não tinha feito, porque eu não tinha feito o cálculo, né? Na hora, assim, pensei, né? Na época, eu estimei, aí ia dar 15 reais, mais ou menos. Se assim, não. Aí eu comecei a pensar, me pernuntei, tudo rapidinho ali, assim, vai dar os 20 reais. Beleza, tá. Então, o conjunto vai dar 55 reais, tá. Ah, eu vou querer três. Tá, que legal, beleza, tá. Só que aí eu pensei assim, nossa, mas tem a embalagem, tem o transporte que eu tenho que levar lá. Onde é que vai ser? A sorte que é do lado do colégio do meu filho, né? Mas, tá. Ah, eu disse assim, putz, eu não falei na embalagem, não falei no transporte de agora. A Heloísa disse que, eu pensei, juro que eu pensei, a Heloísa disse que, eu tenho que pensar no transporte, tenho que pensar nisso, tenho que falar com o cliente. Aí, eu disse pra ela, vai dar 165 dos produtos, que 55 vezes três, mais 10 reais das embalagens e mais 10 reais do transporte. Tudo bem? 185, tudo bem? Tudo bem, Heloísa. Ela já depositou. Entendi. Tá? Mas assim, não vai ser por 10 reais que eu vou perder a venda, mas eu tenho que me posicionar, se ela vai querer, vai querer, se não eu vou trabalhar de graça. tudo isso eu pensei na hora do WhatsApp aqui. E você se sentiu segura em falar, porque talvez há um tempo atrás? Não falaria. Ah, vai pra minha conta, deixa que eu não posso vender, não posso perder a venda, não tem que vender, vamos lá. E eu tenho uma cliente, Heloísa não vai acreditar, mas ela valoriza muito o artesão. O que que ela fez comigo? Ela me pediu uma caixa pra agulhas de tricô. Só que ela me pediu, disse assim, ela tem que ser grande, porque é muita coisa, ela disse. Tá? E ela me mostrou a foto e ela fazia assim, sabe? Então eu fiz uma caixa gigante, fiz uma caixa de uns 15 pra 20 centímetros de altura, com dois andares, tudo bonitinho. Nem eu conseguia manusear a caixa direito. Entreguei a caixa e ela disse, é muito bem. Mas levou pra casa. Quando levou pra casa, ela disse assim, Norma, só cabe na metade, o resto não precisa. Tu tem como refazer a caixa? Eu disse, eu não tenho como refazer a caixa, mas eu faço outra caixa pra você. Pra não perder a cliente. Eu disse, ah, paciência, depois eu tiro a tecida, aproveita o M, aproveita, dá um jeito, né? Mas eu me viro pra caixa. E trouxe a caixa, eu ainda tive que buscar a caixa, mas como a caixa era gigante, então trouxe a caixa. Aí disse assim, vou tentar reformar a caixa. Então comecei a abrir devagarinho a caixa. Aí eu consegui fazer outra caixa, com ela mesma. Eu fiz outra bandeja embaixo, sim, fiquei com a bandeja interna pra mim, e eu consegui aproveitar toda a parte externa da caixa. E entreguei a caixa como ela queria. E ela me mostrou, me mandou foto, que tinha a caixa, coube direitinho. Quanto é que eu te devo? Ela disse pra mim. Eu disse, tu não me deve nada, porque deu errado a primeira vez, eu não posso te cobrar uma segunda caixa. eu falei pra ela. Ela me depositou 150 reais. Pela caixa que eu tinha aproveitado. E eu ainda perguntei, isso aqui é pelas encomendas que vão vir à frente? Não, isso aí, isso aí, é pelo teu trabalho, e pelo esforço que tu tá tendo em me entregar uma nova caixa. Ela foi justa, né? Ela foi justa. E minha servidora, não tinha, tu não tem neurologia. É teu trabalho que tá em jogo. Ela tá, tá prestigiando e tá valorizando teu trabalho. Se tu não valoriza teu trabalho, ela tá falando pra ti. E aí eu fiquei aqui, Até hoje, ela é minha melhor cliente. Só com ela, assim, foram uns 3 mil reais já. Uau! E o que que você aprendeu nesse processo? A me valorizar, né? Uma com essa cliente da caixa, né? A menina a pensar assim, se eu perder a venda, não posso ficar naquela de não cobrar transporte, não cobrar embalagem, não cobrar, não colocar no preço que o Gustavo nos ensina, não colocar, achar que 10 centavos da embalagem acrílica não é, não é dinheiro, não, tem que colocar. Tô dando um passo maior de cada vez em questão de aceitar a artesã que eu sou, né? Antes não, antes não, né? Ah, eu faço arte. Eu não falava pra pensar nada. Faço arte. Eu pensava assim. E depois que tu começa a fazer, depois que tem aula pra tu investe pra tu ter conhecimento, pra tu ter habilidade, porque habilidade a gente aprende também. Não é que tu nasce com habilidade, não, tu aprende também a necessidade te faz aprender a ter habilidade também. As aulas, pra mim, é um crescimento. crescimento como artesã, né? Na técnica, de fato. Crescimento como de valorização, de poder vestir a camiseta de fato, assim, sabe? Eu sou artesã, eu faço isso, faço arte. Se eu não mostro meu trabalho pras pessoas via WhatsApp, via grupos, via marketplace, via Facebook, faço, às vezes, dias sem colocar nada na internet, obviamente, não tem nada, né? Mas, assim, ah, hoje eu vou postar, hoje eu resolvi fazer, vou postar. Aí, chega, começa com os grupos de transmissão. Normalmente, uma pessoa conta. Ótimo. Então, assim, não adianta eu querer que venda se eu não me mostre. mas, Heloísa, assim, eu só tenho a agradecer, sabe? Foi o melhor investimento que eu podia fazer no curso. Foi porque, como eu disse na mensagem, a tua didática é ótima, a forma, a explanação é ótima, mas não é só isso. Não é só isso mesmo. Essa parceria, eu vejo assim, é uma parceria, não é um professor. Não é só. É um exemplo de vida pra mim, sabe? É um exemplo que tava lá sem trabalhar, teve que te virar, né? A Maria trabalhava fora, que nenhuma trabalhava na época também. E tu te virou, e assim, e dependia de ti. Então, hoje, depende de mim. A norma, em 2015, era uma criança. Hoje, eu estou na face, assim, virando adulta na área de cartonagem, na área de artesanato, na área de artesã. Ainda não estou 100% madura, porque, né, tem todo um caminho a ser percorrido, mas que eu sei que eu vou ganhar. Eu sei que eu vou conseguir, eu sei, e só sei que depende de mim. Eu quero deixar um legado, entendeu? Porque eu não, hoje, se eu tiver, se eu tiver um 24 horas, vai morrer amanhã, eu não sei o que fazer. Não sei. Qual é o legado? Posso ter deixado um legado na engenharia? Tanto é que me chamaram, né, porque eu sou conhecida na engenharia, sou conhecida. Aí, eu pensei, gente, se eu sou conhecida na engenharia, me chamam, né, estou quatro anos parada e me chamaram. Por que que me chamaram? Aí, menina, por que tu me chamou? Eu falei pra ela, eu disse, foi porque eu vi tuas análises, porque tu trabalha bem, porque tu faz assim, porque tu faz assim. Eu quero isso pra casa e colônia. Quero isso pra artesã. não é um caminho que eu construo da noite pro dia. Eu preciso, assim como eu tive pra engenharia conhecimento, ir lá atrás, correr atrás da cultura. Investir, né? Estudar, investir. Sim, uma faculdade é um investimento. Então, artesã, eu preciso investir no conhecimento. E depois que você fez a inscrição no curso, na sua turma mesmo, você contou pro seu marido? Sim. Contou? Não. Lembra que eu falei na Megas? Não, lembra, eu falei na Megas, assim, eu fiz uma foto e postei a foto. Vocês postaram também. Eu disse, ele não tá sabendo, mas vai ficar sabendo agora pelo Facebook. Foi, quando eu voltei, eu contei. E aí você me falou na ocasião que falou assim, agora ele pode reclamar, porque eu já paguei o curso. Exatamente. Aí você já tinha pago com o seu trabalho. Na época, não questionou nada. Não questionou nada. Porque você já tinha demonstrado o resultado. Exatamente. E é fácil você acessar a plataforma? Como que você se sentiu quando você entrou na plataforma? É fácil de achar as aulas? É fácil de acessar? Entra, enfim, ou é muito difícil? O que que você... Não, como eu já tinha entrado no outro, quando eu saí, né, eu já tinha tido uma experiência e agora, assim, aumentou bastante os vídeos? É muito fácil. É muito fácil. Eu tive dificuldade no início de marcar, mas aí eu vi que eu tinha que rolar a tela, a tela embaixo para poder marcar. Na época, eu não percebi isso, mas aí ficou muito fácil. Isso é ótimo. Norma, fala para mim, se as pessoas quiserem te encontrar, conhecer você mais, me fala suas redes sociais, enfim, Instagram, para a gente conseguir depois também mandar as pessoas conhecerem o seu trabalho, conhecerem um pouco mais a sua história, enfim. É, eu tenho, eu sou proprietária da Casa e Colores, né, da fanpage, do Facebook, que é Casa e Colores com símbolo do Win. Do e-comercial? E eu tenho o Norma Rod, eu não sei se é particular, mas tenho a Casa e Colores e no Instagram é Casa e Colores, tudo junto, né, mesma coisa. Sou de Porto Alegre, sou pelo ano, namoro em Porto Alegre há 32 anos. E agora eu quero que você volte, Norma, lá atrás, lá em 2016 ou antes disso, e você vai olhar para a Norma daquele momento e vai dar uma dica para ela, o que você gostaria de ter ouvido que hoje você pode falar para a outra pessoa que está começando? para a Norma que estava em 2015, eu diria assim, vai fundo e acredita em ti, te agarra, as pessoas estão no teu alcance, escuta, aplica e vai embora. e aprende com as experiências que os outros podem te passar, com os obstáculos que tu tenta, vai ter e vai continuar tendo no meio do caminho, né, conhecimento, toma uma atitude, porque ter conhecimento e tomar atitude também não adianta. então essas três metrinhas assim para mim são essenciais e principalmente toma uma atitude. Legal, Norma, eu gostei muito de ter conversado com você, foi uma experiência boa para mim também, eu entendi algumas coisas, né, e às vezes a gente precisa conversar com as pessoas para entender o trabalho que a gente faz, né, porque a gente não entrega só um curso de cartonagem, a gente entrega o autoconhecimento, né, o desenvolvimento pessoal, a valorização, a segurança, enfim, é um trabalho completo realmente, né. Vai lá agora, agradece a família por ter deixado e permitido que você fique todo esse tempo aqui comigo e agradeço eles por mim, tá bom? Agradeço. Um beijo. Tchau. Obrigada, Gustavo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.